Esperando o sachê É? Vocês querem o sachê? Eu vou pôr aqui, ó Sachê não, né? Pastinha Comendo Não pôs muito Não pôs muito E o restante eu vou guardar na geladeira Eu tiro Deixo de gelar um pouquinho E tô de novo Ai, que gostoso Ih, mas eu como muito pouco Essa mocinha come muito pouco Clarinha come mais A torta mais gordinha Né, moça?